Desde pérolas até pepitas de ouro ou meteoritos de bilhões de anos, a natureza está repleta de coisas intrigantes que podem te proporcionar uma fortuna instantaneamente. Inúmeras pessoas dedicaram suas vidas tentando encontrar essas coisas, enquanto outras simplesmente as encontraram por acaso. Vamos explorar alguns dos tesouros mais valiosos que as pessoas encontraram na natureza e ver como você pode tentar fazer o mesmo. Safira de Queensland Em 2018, um homem de Queensland, Austrália, encontrou uma safira de 141 quilates enquanto caminhava chutando pedras. Queensland tem os maiores campos de safira do Hemisfério Sul, incluindo aquele pelo qual o homem estava vagando na época. Então, concordo, suas chances eram relativamente boas. Apesar disso, os especialistas estimam que aquela pequena pedra, encontrada em uma tarde qualquer, pode valer pelo menos 23 mil dólares se você quiser vendê-la. As safiras são encontradas normalmente ao longo do leito rochoso de áreas que eram rios há milhões de anos e que um dia carregaram essas joias desde locais vulcânicos. Os campos de safira australiana contêm concentrações extremamente altas de pedras preciosas, mas Montana, nos Estados Unidos, também é conhecido por grandes reservas. Escolher um local e cavar túneis nas rochas é o caminho a percorrer se você está procurando pedaços grandes de joias. Não é nada fácil, você precisará de alguns equipamentos caros e de uma autorização oficial, mas isso pode lhe render uma fortuna. Para uma experiência mais casual, pequenas safiras também podem ser encontradas em leitos de rios de regiões ricas em safira por meio da filtragem de cascalho. Como muitas gemas, o preço de uma safira varia de 20 dólares a milhares de dólares, dependendo do tamanho, forma e cor. Eu acho que vale a pena tentar. Pepitas de ouro. Uma família de Victoria, na Austrália, ganhou na loteria em 2019, quando uma garota tropeçou numa pepita enquanto caminhava nos arredores da cidade. O coração de seu pai veio na boca ao ouvir da filha. Eita pai, isto é ouro? A inacreditável descoberta, pesando 600 gramas, poderia render a eles mais de 25 mil na época. Por mais incrível que seja, não é nada comparado à pepita de ouro mais valiosa já encontrada. Esta outra foi descoberta australiana em 1869, quando John Deason e Richard Oates descobriram uma pepita maciça de quase 110 quilos. Os sortudos receberam 9.400 libras pela pepita, o que ajustado pela inflação e considerando o valor mais alto que tem o ouro hoje em dia, daria uns 3,4 milhões. Mas onde você pode encontrar ouro? Bem, existem dois tipos de ouro. O ouro primário é encontrado encrustado na rocha, Para alcançá-lo, geralmente você precisa de técnicas de localização e mineração extremamente caras. Então, provavelmente, é melhor você procurar ouro secundário, que é transportado ao longo de cursos d'água que passam por formações rochosas ricas em ouro. Muitas vezes, é depositado como pepitas ou partículas ao longo do leito dos rios, principalmente em falhas geológicas, e pode ser garimpado e coletado. Frequentemente, as partículas de ouro mais pesadas se reúnem ao redor de rochas salientes nos rios, bem como nas margens nas curvas dos rios ao longo das montanhas. Quanto às localizações, África do Sul, Estados Unidos e Austrália têm as maiores concentrações, com ouro ao longo de todo o território. E se você, de alguma forma, for capaz de rastrear o fundo do mar, é onde a maior parte do ouro pode ser encontrada. Flocos de ouro de alta pureza normalmente custam cerca de 50 dólares por grama, enquanto pepitas inteiras custam consideravelmente mais. Portanto, olhos abertos e boa prospecção. O lagarto lise. Durante séculos, os fósseis forneceram aos humanos uma visão incrível da história da Terra. E para alguns poucos sortudos, os fósseis também proporcionaram uma bela fortuna. Em 1988, o caçador de fósseis Stan Wood desenterrou os restos fossilizados de um dos primeiros parentes de anfíbios e répteis em uma pedreira de limestone, em West Lothian, na Escócia. Datado de 338 milhões de anos, o fóssil tornou-se conhecido como Lise, o lagarto, e acabou tendo o Museu Nacional da Escócia como seu novo lar. A venda rendeu ao Sr. Wood 250 mil dólares. Embora nem todo fóssil custe tão caro assim, vale a pena manter sempre os olhos bem abertos para qualquer oportunidade que apareça da próxima vez que vocês tiverem um ambiente rochoso. Fósseis pequenos e comuns podem custar entre 5 e 10 dólares, enquanto espécimes maiores, mais raros e mais completos podem variar de centenas a milhões de dólares. Quase todos os fósseis são encontrados em rochas sedimentares como arenito, calcário e xisto, mais comumente em lugares que já foram ou ainda são rios ou leitos marinhos. Para identificar um fóssil, procure superfícies granuladas e muitos orifícios pequenos, que indicam ossos e vasos sanguíneos. Tenha cuidado ao remover o fóssil, pois pode haver outras partes que já foram conectadas a ele nas proximidades. Use mapas geológicos para procurar rochas dos períodos Triássico, Jurássico ou Cretáceo, se você estiver procurando por dinossauros. Pegue um martelo e um cinzel e comece a cavar. Meteorito de Fukang Este meteorito de uma tonelada foi descoberto em 2000 por um caminhante que viajava perto das montanhas de Fukang, na China. Desde então, ele foi dividido em partes, algumas das quais podem ser encontradas no eBay. Surpreendentemente, o meteorito Fukang é estimado em 4,5 bilhões de anos, aproximadamente a mesma idade da própria Terra. Quando cortados em pedaços, os cristais translúcidos que dão ao meteorito seu brilho etéreo podem ser vistos, graças ao mineral olivina encontrado dentro do meteorito. Sendo composto de partes iguais de ferro e silicatos, o meteorito Fukang pertence a um subgrupo incrivelmente raro, chamado Palazitas, o que o torna supervalioso. Com um valor estimado de 2 milhões de dólares, a massa de 408 quilos do meteorito de Fukang faz dela a rocha espacial mais cara do mundo. Para encontrar seus próprios meteoritos, extensões grandes e áridas com quantidades mínimas de rochas são sua melhor aposta. Os leitos de lagos secos, desertos e regiões geladas torna consideravelmente mais fácil detectar um meteorito. E, se o seu impacto tiver sido grande o suficiente, a cratera também é um indicativo. Meteoritos podem ser extremamente lucrativos, com amostras de alta qualidade variando de 300 a 1.000 dólares por grama. Então, se você tiver paciência, por que não começar sua busca por essa grana espacial? Tesouro de Plangenstock. Em 1993, o explorador de montanhas Paul von Kennel descobriu uma coleção de cristais de florita em uma pequena fenda nas montanhas Plangenstock, dos Alpes Suíços. Convencido de que havia mais cristais a serem encontrados, ele escavou por mais uma década com um companheiro, até que descobriram duas toneladas de cristais de florita brilhando contra a luz de suas tochas. Em 2010, o Museu de História Nacional de Berna adquiriu o estoque da dupla de sorte por um preço não revelado. Mas, considerando que 5 gramas de florita podem custar 50 dólares, e o preço dos cristais aumenta quase exponencialmente com espécimes grandes e completos, o estoque de duas toneladas poderia valer mais de 20 milhões de dólares. Se você gostaria de descobrir seu próprio tesouro, a florita é um mineral razoavelmente comum e existe em todas as cores numa ampla variedade de ambientes. Os maiores depósitos são encontrados na África do Sul, México e China, muitas vezes dentro de linhas de falhas em leitos rochosos, bem como pedreiras abandonadas, minas e cavernas. Seja extremamente cuidadoso se for procurá-las. E boa sorte, você pode encontrar algo realmente valioso. Trufas Em 2007, o cão Roco levou seu dono Luciano Savini a uma trufa branca italiana de 1,3 quilos em Pisa, Itália. Foi a maior trufa branca encontrada em mais de 50 anos e foi vendida a 330 mil dólares em um leilão. Embora esse seja um achado raro, as trufas brancas italianas normalmente já custam milhares de dólares por quilo. Então vá para a floresta, de preferência com um cão treinado em busca de trufas. As trufas são mais comumente encontradas nas florestas da Europa Ocidental, especialmente na Itália e na França. Mas o noroeste do Pacífico é outro ponto importante se você estiver nos Estados Unidos. Limite-se a regiões onde o solo é úmido. 10 a 14 dias após chuvas fortes, durante a estação relevante para o tipo de trufas que você esteja procurando. À medida que as trufas se prendem às raízes das árvores, procure manchas escuras de solo ao redor das raízes de carvalhos e outras árvores. As trufas brancas custam normalmente até 150 dólares por 25 gramas, enquanto as trufas negras, mais comuns, custam cerca de 90 dólares. Embora seja possível encontrá-las sozinho, um cachorro vai farejar as trufas muito mais rápido do que você. Apenas lembre-se de recompensar seu cão com uma bela casinha com a fortuna que você ganhar. Diamantes incríveis Quando as pessoas pensam em tesouros valiosos encontrados na natureza, os diamantes costumam ser a primeira coisa que vem à mente. É uma associação justa, porque se você fosse encontrar apenas uma dessas joias de tamanho ou cor notável, provavelmente teria dinheiro para o resto da vida. O Pink Star, por exemplo, é um diamante rosa vivo de 59 quilates, ou 11,8 gramas, e está entre os mais caros já vendidos em leilão. A The Beers Mining Company, da África do Sul, descobriu o diamante em 1999, e em 2017 a pedra foi vendida por mais de 70 milhões. Mas a rainha da Inglaterra atualmente possui o que é considerado o diamante mais valioso do mundo, o coin ore. Embora as joias da coroa não costumem ser colocadas à venda, se fosse vendido, as estimativas apontam que o coin ore renderia mais de 1 bilhão de dólares. Se você deseja encontrar um diamante ultra valioso, pode abrir uma empresa de mineração sul-africana e usar equipamentos de digitalização de raios-x de alta tecnologia. Mas se isso não for uma opção, pesquisar e explorar ao longo das linhas costeiras é provavelmente a sua melhor aposta. Os locais ideais são locais conhecidos por estarem repletos de kimberlitos, rochas antigas que contêm diamantes que são levadas para cima através das profundezas da terra. As crateras de meteoritos também são ótimos lugares para procurar, pois impactos desse tipo fornecem energia e calor suficientes para formar diamantes. Mas como os diamantes são incrivelmente raros, é melhor procurar em áreas onde eles já foram descobertos, como locais conhecidos na África do Sul, Canadá ou Austrália. Como a maioria das gemas, os valores dos diamantes variam dependendo da qualidade, de 2 mil a 16 mil dólares por quilate uma vez cortado. Vamos lá, a sorte está do seu lado. Vômito de baleia A maioria das pessoas não ficaria muito satisfeita se encontrasse 80 quilos de vômito. Mas quando 3 pescadores acharam essa quantidade de vômito de baleia em Oman em 2011, eles ficaram radiantes de felicidade. Acontece que o vômito de cachalote, chamado de âmbar cinza, é uma substância muito procurada. Cachalotes produzem a substância para ajudar a digerir alimentos duros, como bicos de lula, e geralmente é ejetado pela boca ou pelas costas. O âmbar cinzento é produzido apenas por cachalotes e só 1% produzem ele, tornando algo muito difícil e, portanto, caro. É usado em fragrâncias, pois faz os aromas durarem mais, embora a raridade do âmbar cinza limite isso aos perfumes mais luxuosos. Mesmo considerando isso, é de cair o queixo pensar que o pedaço de 80 quilos que aqueles pescadores encontraram foi vendido por 2 milhões e meio. O âmbar cinza pode aparecer aleatoriamente na maioria das praias que contornam o Oceano Atlântico, mas treinar um cachorro para farejar seu cheiro pode aumentar suas chances de encontrá-lo. No caso de você encontrar algo que se pareça com a substância, pode testá-la cutucando-a com um alfinete quente. Se a substância derreter como ser em um resíduo preto e apresentar um aroma almiscarado, é provável que seja âmbar cinza. E se você tiver uma parte de uma lula enfiada nele, aí já pode correr pro abraço. Normalmente, quanto mais claro o âmbar cinza, maior o seu valor. E os pedaços de alta qualidade costumam custar entre 30 mil e 44 mil dólares por quilo. Nada mal para um pouco de vômito, hein? Pérolas absurdamente caras Embora existam muitas pérolas de imitação hoje em dia, as pérolas mais valiosas são encontradas dentro de moluscos na natureza. Pérolas naturais ocorrem quando um invasor, geralmente um parasita, entra na carne de um molusco. Como defesa, o invasor é lentamente encapsulado em camadas de carbonato de cálcio, formando uma pérola brilhosa e bela. As pessoas ganham a vida procurando pérolas, como a youtuber Keyling, que depois de muitas buscas bem-sucedidas por pérolas, encontrou uma pérola azul raríssima e impressionante. Tendo um comprador certo, essa única pérola pode render até 30 mil dólares. Ainda assim, está muito longe de ser a pérola mais valiosa já encontrada. A lendária pérola de puerto foi descoberta por um homem de Palauã, nas Filipinas, quando a âncora de seu barco ficou presa num molusco gigante. Depois de mergulhar para tirar o molusco da âncora, ele pegou uma enorme pérola dentro do animal e continuou com sua vida normal. Por uma década, ele dormiu com a pérola de 33 quilos debaixo da cama, e só quando mudou de casa é que decidiu que talvez fosse hora de avaliá-la. Quando o fez, ficou pasmo. Não apenas dormia sobre a maior pérola do mundo, mas ela valia mais de 130 milhões de dólares. Se você gostaria de encontrar a próxima maior pérola do mundo, use um traje de mergulho e vasculhe os recifes de coral ao longo do Pacífico Sul e do fundo do Oceano Índico em busca de mariscos gigantes. Para pérolas de tamanho normal, mas que ainda são valiosas, vá para a praia na maré baixa e procure ostras e moluscos semelhantes sob as rochas, em piscinas naturais e debaixo d'água. Quanto mais velho e maior for o molusco, maior será a probabilidade de ele conter pérolas. O valor de uma pérola é determinado por seu tamanho, cor, forma e qualidade de superfície, mas, em média, os preços das atraentes pérolas selvagens variam de 300 a impressionantes 1.500 dólares. De qualquer forma, abrir um molusco e colher pérolas envolve a morte do pobre animal, então certifique-se de que seja uma prática profissional e bem planejada. Você poderia, alternativamente, cultivar pérolas usando ostras em cativeiro, embora as pérolas cultivadas valham menos dinheiro e o processo leve anos. Como a maioria dos achados valiosos que vimos aqui, encontrar uma pérola é principalmente uma questão de sorte, mas uma boa quantidade de conhecimento e preparação pode certamente virar as adversidades a seu favor. Você já encontrou coisas muito raras e valiosas na natureza? Conta pra gente nos comentários abaixo! E obrigado por assistir!